Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Letícia, sou estudante de agronomia na Universidade Estadual do Mato Grosso. E hoje, juntamente com a Patrícia e com a Carol, vamos falar com vocês um pouco dessa área da agronomia, com a Patrícia, a gente vai entrevistar ela. Eu sou do quarto semestre da agronomia, a Carol estudou comigo. E, por favor, Carol, se apresente pra gente. Oi, gente, sou a Carol. E, junto com a Letícia, a gente vai fazer uma entrevista hoje sobre melhoramento genético, é o nosso tema. E aí, a gente queria que você começasse falando um pouquinho da sua história e contando sobre a sua carreira. Claro, vamos lá. Bom dia, Carol. Bom dia, Letícia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz, muito honrada de poder contar um pouquinho da minha trajetória, que também está só começando, né? Eu tenho quatro anos de formada. Me formei em 2018, em fevereiro de 2018, lá na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Mas eu sou catarinense. Eu nasci numa pequena cidade do oeste de Santa Catarina, chamada Ipumirim. Ipumirim tem 7 mil habitantes. Eu sou do interior dessa cidade. Então, assim, eu cresci, nasci, cresci, vivi no meio rural desde que eu me conheço por gente. E, por isso, eu sempre quis trabalhar com produção animal. Sempre foi, assim, um objetivo trabalhar com isso e seguir nessa área. E aí, então, foi quando chegou a época de fazer vestibular. Prestei para várias universidades. Também tentei o curso de medicina veterinária. No início, até a zootecnia era nova para mim. Eu não sabia exatamente se eu ia me encontrar ali. Mas o primeiro resultado que saiu foi em Pelotas, na Universidade Federal, era no curso de zootecnia. Eu decidi ir. E ficava a mil quilômetros de casa. Isso em 2013. Então, peguei minhas coisas e fui para Pelotas. Comecei o curso lá em maio de 2013. Na época, estava acontecendo bastante greves. Aí, ficava... Suspendia todas as aulas por um longo período. Então, o primeiro semestre de 2013 começou em maio. E aí, eu ingressei em maio. Bom, entrei no curso. A UFPEL lá tem uma estrutura muito boa. Um dos cursos de agronomia lá. É um dos mais, ou se não, o mais antigo do Brasil. A Escola de Agronomia Eliseu Maciel. Então, a zootecnia era um curso relativamente novo lá. Mas tinha toda a estrutura da agronomia, da medicina veterinária. Então, assim, é muito bom mesmo o curso lá, sem falar na grade de professores e tudo mais. Comecei o curso, mas tive... Passei por algumas crises ao longo da graduação dentro de São Flores. Eu acho que a vida da gente é assim. Então, no terceiro semestre, eu quis desistir do curso. Estava mal mesmo, longe de casa, muito difícil. Não tinha nem WhatsApp, não tinha nada. E aí, eu quis desistir mesmo. E fui fazer pré-vestibular de novo, inclusive. Mas, assim, fazia três disciplinas da zootecnia para não abrir mão do curso. E, com isso, conciliava pré-vestibular. E aí, virou uma loucura. Porque aí, você está na universidade, mas não é o que você quer. Você está fazendo pré-vestibular. Mas eu não sabia. Eu estava tentando para tudo que é curso. Inclusive, medicina ou donto. Eu queria voltar para casa. Eu queria... Eu estava mal mesmo. E aí, eu levei isso por um semestre. Por seis meses e não... Assim, estava muito puxado mesmo, desgastante para mim. E, em decisão, assim, com os meus pais, a gente decidiu... Eu decidi que eu ia voltar para o curso de zootecnia e ia terminar. Mesmo que depois não fosse o que eu ia seguir, mas eu ia terminar o que eu tinha começado. E aí, nisso, eu disse... Bom, então, eu tenho que achar uma forma de me inteirar do curso. De fazer esse tempo passar mais rápido. Se não for o que eu quero, mas vou como eu estou tentando. E aí, foi o que me fez mergulhar na zootecnia mesmo. Estágios, cursos, congressos. Comecei a puxar disciplina prática, disciplina optativa. Viajar, participar de dia de campo. Então, assim... Teve uma iniciativa minha, mas eu sempre digo que acabou que a zootecnia... Minha quem me escolheu. Porque se fosse por mim, lá atrás, eu teria aberto mão de tudo e largado tudo. E foi nessa, de voltar para o curso, que eu comecei estágio voluntário. Meu primeiro estágio foi com reprodução de equinos. Eu trabalhava no laboratório de histologia. Processava a lâmina histológica. Tudo na área de reprodução. Meus primeiros resumos, participação em congresso, foram com reprodução. Até que eu fiz genética. Me apaixonei. Fui muito bem na disciplina. E a professora genética me chamou para ser bolsista de iniciação científica da área. E aí, eu topei na hora e nunca mais saí do melhoramento. Do quarto para quinto semestre foi quando eu tive a primeira bolsa. Depois, acabou que até o final da graduação foram três bolsas de iniciação científica, sempre na área. Cada uma com um artigo científico. Publiquei. Fui para congresso. E aí, isso me fez com que eu me envolvesse completamente pelo curso, pela área. E aí, nisso, com certeza, surgiram muitos desafios, porque um deles era que os dados que a gente tinha para trabalhar com melhoramento genético eram de bovinos de corte. E eu, até então, nunca tinha tido contato com bovinocultura de corte. A minha região, em Santa Catarina, é produtora de suínos e aves. Então, a minha prática, o meu conhecimento, o que eu entendia, tinha uma noção, eram dessas espécies. E bovinos de corte era muito novo, muito, assim, eu não sabia. Então, paralelo à iniciação científica, durante as férias, eu fazia estágio em fazendas. Buscava, ó, quero estagiar, estágio voluntário mesmo. Quero estagiar, quero conhecer. E aí, eu busquei fazendas referências, produtoras de genética, para entender o melhoramento genético na prática, para conseguir ter uma noção melhor do que eu estava trabalhando lá. A nível de pesquisa, né? A nível acadêmico. E nunca mais parei. Até hoje, no mestrado, hoje no doutorado, eu trabalho com bovinos de corte. E gosto muito, 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 muito. Mas hoje eu digo, assim, que se for melhoramento genético, pode ser qualquer espécie. Porque depois que a gente vê, entende a base, a teoria é a mesma, né? Então, foi mais ou menos isso. E aí, quando cheguei no fim da graduação, precisava decidir, né? O que que, se eu ia para o mercado, se eu ia tentar buscar emprego, ou se eu ia para a área acadêmica, e eu decidi que eu seguiria na pesquisa. Eu sou apaixonada por pesquisa, por essa área acadêmica, por lecionar, dar aula. Eu amo, amo isso muito. Então, assim, eu sempre gostei, mas hoje eu gosto ainda mais. Eu vejo, assim, eu tenho paixão por dar aula, de verdade. Então, eu decidi que eu faria mestrado. E aí, eu busquei a Unesp, aqui de Jabuticabau. Porque, na época, era o único programa de pós-graduação em genética e melhoramento animal no Brasil, era aqui na Unesp de Jabuticabau. Hoje, ocorreu uma fusão dos programas. O programa de zootecnia, o programa de genética e melhoramento se uniram e virou ciência animal. Mas o meu mestrado ainda foi na genética e melhoramento. Então, eu vim para cá. Vim para cá fazer meu estágio final. E já com a intenção de ficar, durante o estágio final, já fiz a seleção do mestrado no programa. Passei. Fiquei esperando me formar e ter o diploma para ingressar no mestrado. Então, me formei em fevereiro de 2018. Em março de 2018, eu ingressei aqui no mestrado. E estou aqui em Jabuticabau desde então. Fiz o mestrado. Durante o mestrado, tive bolsa FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, a FAPESP possibilita uma bolsa de um valor maior, reserva técnicas, alguns auxílios e possibilita intercâmbio também. Então, foi através da FAPESP que eu fiz meu intercâmbio no mestrado. Eu fiquei seis meses nos Estados Unidos, no estado de Maryland. Trabalhei em parceria com o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e a Universidade de Maryland. Então, eu ficava, eu morava numa cidadezinha que eu ia a pé para o USDA e pegava um ônibus e ia para a universidade. E fiquei intercalando durante seis meses, desenvolvi meu projeto, parte do meu projeto lá. O meu projeto de mestrado, a metodologia que eu utilizei, foi desenvolvida por um pesquisador do USDA. Então, por isso, eu escolhi lá. O Softures foi ele quem desenvolveu. O doutor Paul Van Rade. Então, fui, peguei um pedaço da pandemia, que o período do meu intercâmbio foi de novembro de 2019 a maio de 2020. Então, fiquei o início da pandemia lá, mas deu tudo certo. Depois voltei para o Brasil, defendi meu mestrado e ingressei no doutorado em agosto de 2020. Então, eu estou aí com um pouquinho mais de um ano e meio de doutorado. E hoje, conciliando doutorado com novos empreendimentos, que é a Dogma. A Dogma vai ser uma plataforma de ensino na área de genética e melhoramento animal. Então, estou conciliando tudo isso. Nossa! Doutorado, as disciplinas, a plataforma. Fico rico! Não, e ainda assim, eu costumo dizer que a gente está só... Eu estou só engatinhando. É pouco tempo de formato, certo? De profissionais que estão aí há muitos anos no mercado. Mas, estou correndo atrás. É no caminho certo. Você podia, assim, falar um pouco quais são as responsabilidades, as funções reais de um zootecnista? Claro, claro. Essa é uma pergunta muito boa. Porque a gente... A zootecnia, eu costumo dizer, assim, que... Mesmo que seja um curso que, para muitos, muitos não conhecem, né? Ela é um curso muito antigo, né? É... Surgiu lá na França, muitos, muitos anos atrás. Eu não recordo a data exatamente. Mas, no Brasil, a zootecnia também é um curso antigo. E ela engloba muito... Muitas áreas, né? Da produção animal. É um curso amplo. Então, quando a gente faz o curso de zootecnia, a gente... As disciplinas básicas são cálculo, estatística, bioquímica, química, fisiologia, anatomia, animal, né? É, histologia, enfim. E aí, depois, a gente vai direcionando tudo isso para nutrição animal, bem-estar animal, comportamento animal, forra de cultura, manejo, manejo reprodutivo, manejo de pastagens, solos, gestão, né? Gestão e aí, administração, economia, empreendedorismo e genética e melhoramento animal, né? Então, assim, eu costumo dizer que o zootecnista, vocês já devem ter visto essa frase, se vocês não viram, vocês vão ver, é um dos profissionais responsáveis por alimentar o mundo, né? A zootecnia, a gente fala que é a arte de criar animais. Então, através de todas essas áreas que tem, que a zootecnia engloba, somos um dos responsáveis por alimentar o mundo, por produzir alimento desde lá dentro da porteira, antes da porteira, seja em qual área for, seja em pastagens, seja no solo, seja formulando dietas, né? Formulando rações, seja no manejo, no bem-estar, no comportamento, saindo dali, trabalhando com pesquisa ou em frigoríficos. Tudo, toda a cadeia de produção alimentar tem um zootecnista envolvido. E, além disso, né? Trabalhando também com conservação de animais, animais silvestres, existem zootecnistas trabalhando em zoológicos. Então, assim, é uma, não só produção, mas também conservação e diversidade de espécies. Também existem zootecnistas atuando nessa área. É uma área muito ampla e, às vezes, a gente, a profissão fica um pouco, a gente ouve isso direto. É zo, o que? É tipo veterinária? O que vocês fazem direito? Nunca ouvi falar disso. Mas, assim, é muito importante para todo zootecnista, além de todas essas responsabilidades, saber tudo isso, né? E falar, divulgar o trabalho de zootecnista. Hoje, nós não temos ainda um conselho de zootecnia, né? O nosso conselho é anexo ao Conselho de Medicina Veterinária. Então, às vezes, fica um pouco... Os próprios alunos mesmo, eu digo assim, eu falei isso na minha mentoria e costumo falar isso no perfil, que a gente precisa divulgar o curso. Nós somos agentes de informação do nosso curso. O que a gente faz? Qual que é a importância de um zootecnista, né? Isso começa falando para a família, falando para os amigos que não são da área, para os vizinhos, para todo mundo. A gente tem que contar a nossa história e divulgar nosso curso e ter orgulho dele. Quando você acredita no que você faz, você promove aquilo. Então, eu vejo que temos muita responsabilidade sobre isso. Então, dentre todas essas responsabilidades, além de produção, animal, de conservação, de diversidade, de responsabilidade técnica lá dentro do frigorífico, na pesquisa, atuando dentro de laboratórios, de universidade, a gente também tem a responsabilidade de divulgar o papel do zootecnista, a história da zootecnia e o que a gente faz, né? Se a gente não gosta do que faz, se a gente não comunica o que faz, quem vai fazer? Então... É, exatamente. E é automático, né? Quando você está estudando ou exercendo a profissão, é algo que você fala, você trabalha, a pessoa vê em você aquela profissão, né? Então, é algo automático, já é uma divulgação automática. Mas a gente precisa mais de se articular mais, né? Poder trazer mais para as pessoas mesmo a parte mais técnica para elas verem a importância da profissão, né? Com toda certeza. E assim, meninas, isso serve para tudo. Porque você ama aquilo que você faz, não significa que você não vai encontrar perrengue, problema, não vai ter crise. Muito pelo contrário. Muitas vezes, quando a gente ama o que faz, a gente acaba trabalhando ainda mais, a gente acaba passando por mais perrengue ainda, acaba, sabe? Porque a gente quer fazer mesmo tudo aquilo. E uma das coisas principais para fazer, para ter esse papel de divulgar o trabalho do zootecnista, eu sempre digo, confiança em vocês mesmos. Então, você confia em você, né? Você confia na formação que você teve, você se dedica para isso, você estudou para isso, você dá o seu suor por isso, então, você confia em você mesmo. Quando a gente confia em nós mesmos, a gente promove aquilo que a gente acredita, que a gente sabe o que a gente está promovendo. E aí, a gente comunica. Então, você confia, você promove, você se comunica. Hoje, nenhuma profissão, comunicação é a base de tudo, de tudo. Seja dentro de um laboratório, seja dentro de uma fazenda, seja na porteira, seja no frigorífico, aonde for, você precisa saber se comunicar. Você precisa saber contar a sua história, você precisa saber contar o que você faz. E você não precisa ter uma história extraordinária, você não precisa ter... As pessoas são diferentes, vêm de lugares diferentes, têm realidades diferentes, mas você precisa saber contar a sua história. Só você vai saber isso. E é através dela que você vai se promover. Ah, mas para quê? Para fazer uma entrevista de emprego, para as pessoas te conhecerem, para fazer uma entrevista de um processo seletivo de pós-graduação, para você dar uma palestra, para você dar uma aula. Você precisa saber se comunicar. É, igual você falou, para aprender a passar esse conhecimento, né? Você falando aí, eu lembrei, tem muitos casos de pessoas que trabalham muito só dentro da porteira, ali fechada, na fazenda, ou dentro de um escritório, né? Porque tem essa dificuldade na parte de repassar o seu conhecimento, ou tem dificuldade na hora de falar. Sabe do assunto? Perfeito. Mas não consegue articular o que sabe. Sim, sim. Mas, assim, a gente precisa sempre lembrar, eu aprendi isso num estágio. O produtor rural mesmo, que trabalha lá dentro da fazenda, muitas vezes, tem uma baixa autoestima. Porque ele não sabe realmente o seu valor. Em toda a cadeia de produção, às vezes, ele não tem a noção da importância que ele tem para o mundo, para a produção de alimentos. E nós, como técnicos, uma das nossas responsabilidades é fazer essa ponte, é chegar num estágio, né? Que a gente vai fazer lá na fazenda, é chegar num atendimento, numa consultoria já de formados, e ter a relação com essas pessoas, né? É chegar e saber se o seu diploma não vai valer de nada. Se você não souber ter uma boa relação com os seus clientes, com os seus parceiros, com as pessoas que você está atendendo. Então, assim, eles precisam se dar conta disso, e um dos nossos papéis é esse também. Mostrar para eles a importância e fazer um trabalho em conjunto. Desde a fazenda até a academia. Porque eu falo, a gente tem vários perfis de profissionais, né? A gente tem o cara que é lá da prática, a gente tem um cara extremamente técnico, a gente tem uma pessoa totalmente nerd lá dentro do laboratório. Existem vários perfis, né? Mas a comunicação entre esses pessoas precisa acontecer. A gente precisa criar laços para a coisa funcionar, porque senão eu estou pesquisando uma coisa que eu estou aqui fazendo um super trabalho de pesquisa, uma super análise, mas nem é o que o produtor precisa. Nem é a realidade que ele está buscando, nem é o problema que ele tem. Então, eu estou encontrando solução para um problema que ele nem sabe que existe, que nem tem, ou ele tem um problema e eu estou deixando de pesquisar a solução para ele. Então, assim, as partes, os elos da cadeia precisam se conversar. E nós, como técnicos, temos esse papel, essa responsabilidade também. É, então, eu também... É tipo aquela frase, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, não adianta você ser um bom profissional, saber trabalhar e tal, e não ter comunicação, não ter... Como é que eu posso dizer? Não ter contatos, né? Não saber... Não ter pessoas para você repassar esse trabalho, para você ser referência a alguma coisa. Então, eu acho que quem não é visto, não é lembrado. Então, você precisa... Com certeza. E aí, você entra num ponto que é o networking, né? E o networking você constrói desde o primeiro dia da sua faculdade. Você... Se você não está fazendo estágio, se você não está fazendo, você está fazendo errado. Você está atrasado. Hoje, eu saí há mais... Faz dez anos que eu saí da casa dos meus pais. E passei, morei em várias cidades, cheguei em cidades que eu estava completamente sozinha. E se não fosse a comunicação, o networking, eu não estaria construindo o que eu estou construindo. Então, assim, hoje eu tenho... E a internet ainda é o que potencializou isso, ainda mais, porque hoje eu tenho contatos, assim como eu estou aqui com vocês, né? A gente nem se conhece pessoalmente. Então, assim, a gente precisa usar a internet a nosso favor, porque ela potencializa essa possibilidade de fazer network, né? Use ela com sabedoria. Você vai estar conhecendo muita gente, vai estar buscando, encontrando muitas pessoas, muitas oportunidades. Isso é imprescindível para qualquer carreira, para qualquer área que você for. E isso é o nosso projeto, né? O nosso projeto... A gente consegue fazer muito network, porque a gente fala com pessoas que estão tão longe que talvez a gente nunca conheceria pessoalmente. Então, as entrevistas dá para a gente conhecer bastante. E sobre a comunicação também, que eu estava falando antes, às vezes o network é muito importante, porque você conhece pessoas que conhecem outras pessoas. Por exemplo, eu quero falar com uma pessoa que ela é um pouco mais famosa e talvez eu não tenha muito acesso, mas talvez eu faça uma entrevista com você e você conhece bastante aquela pessoa. Então, aí dá para você indicar, a gente pode pedir para você. Esse é o network, né? Você acaba se ligando a pessoa direta e indiretamente. E mais um ponto importante sobre a comunicação, às vezes a pessoa fala, mas eu não sei me comunicar. Ou eu não gosto, né? Eu tenho dificuldade. Tudo é treinável. Ninguém esquece. Treina. Eu falo para os meus alunos. Liga uma câmera e se grava. E fala. E começa a falar. Treina a sua entrevista de pós-graduação. Treina a sua entrevista de emprego. Treina a sua palestra. Se grava. Depois você se assiste. Não precisa mostrar para ninguém. Se vocês olharem lá no meu perfil, os primeiros vídeos, os primeiros IGTVs que eu gravei, Gente, eu já era totalmente travada. Eu ainda tenho muito para melhorar. Mas tudo é treino. Tudo é treino. Você não nasce pronto. Você nunca vai estar 100% pronto. Você precisa praticar. E pôr em prática o que você aprende. Conhecimento só é poder quando é aplicado. E você só vai descobrir a sua dificuldade fazendo, né? Exatamente. Exatamente. Lá no seu Instagram você faz muito isso, né? Você posta muita... Você está fazendo muito curso. E também chama as pessoas para participar. E lá você tem bastante conteúdo educativo. Você é uma agroinfluencer que usa o Instagram bastante. E lá você explica bastante sobre as siglas DEP e PTA. Você podia explicar um pouquinho para a gente a importância dessas siglas para a pecuária? Claro. Claro. A gente fala que o melhoramento genético envolve muitas ações. Até a gente chegar em uma DEP ou em uma PTA, começa lá da porteira. Identificação de animais, coleta de dados, a gente reúne os dados, manda para o programa. O programa roda avaliação genética e gera DEP ou PTA dos animais. E o que é isso? DEP, a sigla, né? DEP é a diferença esperada na progene. E PTA é uma abreviatura do termo em inglês, que é Predictive Transmission Ability. Então, para bovinos de corte, a gente costuma usar a sigla DEP. Para bovinos de leite, a gente usa mais a sigla PTA. Elas nada mais são do que estimativas médias do valor genético de todos os possíveis gametas produzidos por um animal. Então, assim, elas mostram a diferença esperada entre as médias das progênes de diferentes touros, por exemplo, como a gente está falando em bovinos. Então, elas são valores relativos. Você usa elas sempre para comparar indivíduos de uma mesma avaliação genética. Ela vai ser a diferença esperada entre o desempenho médio dos filhos de um touro e o desempenho médio dos filhos de outro touro, numa mesma base genética, né? Considerando que todos os fatores que eu estou utilizando para estimar essas DEPs ou PTAs são iguais, né? Eu minimizo os efeitos de ambiente, o erro, isso tudo eu faço através de modelos estatísticos e consigo estimar essas DEPs, que é, de fato, aquilo que a gente espera que seja transmitido para as próximas gerações. E aí a gente fala muito também que essas DEPs ou essas PTAs significam dinheiro no bolso do produtor. Porque quando você compara indivíduos reprodutores com DEPs para uma determinada característica, né? DEP de peso ao abaixo, DEP de peso a desmama, né? Você pega uma diferença de, sei lá, 10 ou 15 quilos por filho, em média, entre esses dois animais, né? Então, assim, se você faz uma conta rápida que aqueles animais permanecem no rebanho por 3, 4 anos, cada um deixa no rebanho 20 ou 30 filhos, você multiplica essa diferença ali de 10 ou 15 quilos, né? Entre o... da DEP de cada animal, multiplica pelo tempo que ele ficou, pela quantidade de filhos que ele deixou, quantos quilos de peso vivo isso significa, né? 2 mil quilos, quanto que vai dar de diferença entre os dois animais só pela DEP ali, né? E aí você vê, coloca lá quanto está o valor da rouba, quanto está o valor do quilo do animal vivo, e isso dá, às vezes, uma receita adicional na vida útil de... comparando os dois animais, né? O touro A e o touro B, isso às vezes dá uma diferença aí de, enfim, 30, 30 e tantos mil, dependendo do que... da característica que eu estou considerando, mas então, assim, é uma ferramenta muito, muito útil que é utilizada, é realidade, nos programas de melhoramento do Brasil, e é uma... é uma ferramenta de apoio aí para os produtores usarem, avaliarem, escolherem os pais das próximas gerações com base nessas DEPs ou PTAs, que são os valores genéticos, né? Uma média dos valores genéticos dos animais. E, levando, né, essa genética, como que ela interfere no desempenho desse animal? É... então, quando a gente fala em desempenho, a gente precisa pensar assim, lembrar de uma fórmula geral, né? Que o fenótipo é igual à média da população, né? Porque eu estou trabalhando com melhoramento genético e trabalho sempre a nível populacional, então o fenótipo é igual à média da população, é igual ao genótipo e é igual ao efeito de ambiente, né? Então, o desempenho, né? O que eu estou olhando ali, quando a gente fala em desempenho, a gente está olhando um conjunto de coisas. A gente está olhando o que aquele animal é, a beleza dele, o padrão facial dele, o que ele está produzindo, como que ele está desempenhando, o ambiente que ele está sendo criado e o genótipo dele. Dentro do genótipo, a gente ainda pode dividir isso em efeitos genéticos e não genéticos, ou efeitos aditivos e não aditivos. Tem vários termos. Então, o que a gente extrai ali para calcular o valor genético que a gente usa é o efeito aditivo, o efeito genético de fato, que vai ser transmitido para as próximas gerações. Só que isso é um conjunto, então quando a gente olha desempenho, para a gente extrair disso, o que vai ser transmitido, para a gente extrair esse valor genético, e depois na forma de DEP ou PTA, a gente precisa levar em conta todos esses fatores. Que esse indivíduo está numa determinada população, está num determinado ambiente, existe às vezes interação genótipo-ambiente, um indivíduo que é muito bem avaliado, vai muito bem, o desempenho dele é muito bom num determinado ambiente, num outro ambiente já não é tanto, o genótipo dele já não se expressa mais da mesma maneira. Então, assim, quando eu falo em desempenho, é um conjunto de fatores, e aí disso eu preciso extrair o que de fato é genético, para eu ter uma estimativa do que vai ser transmitido para as próximas gerações. e sempre trabalhando a nível populacional. Eu não avalio o indivíduo ali individualmente, isoladamente, eu trabalho com população, seja lá de qualquer espécie. Eu estou avaliando populações de uma determinada raça, de um determinado ambiente, enfim. Ou seja, tem muitas variáveis, você tem que ver o que é melhor para o ambiente que você está, a qual melhor se adapta. Isso. E aí, assim, para fazer avaliações genéticas, a gente faz, existem N modelos possíveis para eu estimar valor genético, para eu estimar parâmetros genéticos, para eu fazer essas estimativas. e a gente sempre leva em conta, a gente sempre tenta minimizar esses efeitos de ambiente, de manejo, a gente tenta homogenizar. A gente faz isso criando grupos de manejo, criando grupo contemporâneo, que a gente fala, né? Que a gente coloca todos os animais que nasceram numa mesma época, numa mesma safra, numa mesma situação. Às vezes, a gente leva a idade da mãe também como um fator ali que pode influenciar. Então, a gente vai colocando efeitos no modelo ou co-variáveis para tentar minimizar esses efeitos. Porque quando a gente pensa em bovinos de corte, por exemplo, no Brasil. O Brasil é um país enorme, com diferentes realidades de produção, com diferentes sistemas, com diferentes pastagens, com diferente clima, com diferente temperatura. Então, nem sempre a gente consegue incluir isso tudo num modelo. Às vezes, acaba se tornando o custo computacional para rodar isso, para processar esses dados, acaba ficando muito alto. Mas sempre os programas, os melhoristas, os geneticistas, os programas buscam formas de você minimizar esses efeitos de ambiente, né? E aí também vai do produtor informar todas as informações possíveis de como aquele animal foi criado, das condições que ele recebeu, para que eu não dê prioridade ou para que eu não tenha animais privilegiados na avaliação. Então, eu preciso incluir tudo. Esse animal foi criado em passagem assim, assim, assim. Esse aqui é confinado? Esse aqui é... Então, isso tudo eu vou incluindo, vou criando grupos de manejo, grupos contemporâneos, incluindo isso no modelo para rodar as avaliações e estimar os valores genéticos e as débitas. Então, é... São fechados em lotes, né? Conforme vai... Isso, isso. Aí a gente entra na pergunta, assim, como que eu faço, né? Para implementar o melhoramento, para chegar nessa débit final. Como que funciona? Porque existem alguns... Existem processos, né? Ao longo disso. Então, primeiro, assim, é muito importante, às vezes, esse já é... É o primeiro passo e às vezes isso já é super difícil. Definir o objetivo de seleção, né? O produtor, a propriedade ali, o que que ele quer, né? Com o rebanho dele. Ele vai produzir carne? Ele quer mais precoces? Ele vai produzir genética? Ele tem rebanho comercial? Ou se tratando de outras espécies, vai produzir lã? Ele vai produzir carne? Ele vai produzir leite? Qual que é o objetivo, né? De seleção? Então, essa é uma das primeiras coisas. E isso já é, às vezes, super difícil do produtor definir. Não é tão simples quanto parece, mas é uma das prioridades. Então, depois que a gente tem os objetivos, é preciso que esses animais sejam identificados. E essa identificação precisa ser única e intransferível. Aquela identificação tem que acompanhar o animal de preferência, desde o quanto que nasce até que ele saia, até que ele seja avaliado, para poder acompanhar o que que ele está ganhando, o que que ele está perdendo, como que ele está desempenhando. Isso tudo precisa informar para um programa de avaliação genética. Depois disso, aí entra na questão dos lotes que você falou. Você ter esses animais criados nos mesmos lotes, a cada avaliação. Então, e sempre medir os animais do mesmo lote juntos, para que eu não tenha essas diferenças. Ele está sendo criado na mesma parte, no mesmo lote, vamos medir todos juntos. Vamos pesar todos juntos. Então, assim, é uma série de fatores e tudo isso precisa ser informado para o programa. E aí depois ainda você pega, você pensa que vai ser colocado tudo junto, dados de todas as fazendas. Então, você está criando lotes dentro da sua propriedade. Mas depois, para rodar uma avaliação, você não vai ter uma avaliação genética só da sua fazenda. Você vai rodar os animais de todas as fazendas que fazem parte daquele programa. para daí sim você poder comparar os seus animais com os de outra fazenda, com os de outra propriedade. Sabe, eu estava reparando. Eu gostei desses parâmetros. Os parâmetros genéticos? Isso. Então, parâmetro genético entra num conceito estatístico. Mas, assim, falando disso em melhoramento genético, como a gente trabalha a nível de população, sempre. A gente precisa estimar todos os parâmetros possíveis ali dessa população. Médias, variâncias, desvios. Precisa saber esses componentes de variância que eu estou trabalhando, que eu estou analisando. E aí, com esses parâmetros genéticos, a gente consegue estimar herdabilidades, que é o quanto de uma característica é herdável naquela população. A gente consegue estimar repetibilidades, que aí a gente usa quando a gente tem várias medidas repetidas de um mesmo animal. Então, para saber, a repetibilidade é um dos parâmetros genéticos que pode ser usado e utilizado no descarte de animais. Se aquela medida vai se repetir por muito tempo e aí eu decido se eu mantenho ou não mantenho o indivíduo na população. Outro parâmetro genético são as correlações. E aí eu tenho correlação genética, correlação fenotípica, correlação ambiental. E essas correlações e co-variâncias, tudo isso é utilizado para construir os índices de seleção, que são utilizados pelos programas de avaliação também. Que nada mais são do que quando você reúne essas informações de DEPs, de valores genéticos, você reúne essas informações de características que você considera importantes, pondera cada característica, cada grupo de característica vai receber um peso e você forma um índice. Então, você consegue avaliar um grupo de características conjuntamente do indivíduo, reunindo várias medidas e para construir esses índices a gente precisa dos parâmetros genéticos. Então, assim, uma coisa liga a outra. E para estimar parâmetro genético a gente precisa de dados, de estruturação zootécnica, de todas as informações possíveis para fazer essas estimativas. Aqui na nossa região, eles falam que zootecnia difere de veterinária porque vocês são focados mais na nutrição. Agora, eu estava reparando que isso é mais um misto do que verdade. Não que não seja verdade, vocês também cuidam da nutrição, né? Mas é tanta coisa que tem que, para somar, né? Tem que olhar para tanta coisa. isso aí. Exatamente. Exatamente. Assim, um dos, uma das grandes, um dos grandes, das grandes contribuições do melhoramento genético é que, dentre todas as áreas de atuação de um rosto genitivo, dentre todas essas ferramentas, a genética, o melhoramento genético é a única ferramenta capaz de trazer ganhos permanentes e cumulativos a longo prazo. Porque o que você está alterando, né? Você está mexendo ali nas frequências da população e o ganho pode demorar, mas ele é permanente e cumulativo, né? Dependendo da característica. Então, assim, não, o trabalho do nutricionista é muito importante, o trabalho de quem trabalha lá com nutrição, com mistério animal, com pastagem, com forragem, com qualidade de carne, tudo isso é muito importante. Mas, dentre todas as ferramentas, a genética tem esse papel. E aí, assim, é muito importante falar, né? Sem genética não há boa produção, mas sem melhorias nas condições de manejo, né? E manejo, eu estou falando de tudo isso, não há resposta ao melhoramento genético. Então, não adianta você ter animais genéticos muito superiores se você não está dando condições ambientais para eles expressarem essa genética, né? mas lá para extrair esse valor genético a gente precisa botar isso tudo na balança. Então, assim, não existe receita de bolo, não existe fórmula pronta, é um conjunto de ações e isso tudo dentro da realidade de cada sistema, de cada produto, da espécie, da raça, é um conjunto de fatores realmente. se o pecuarista quiser, tipo, implementar esse melhoramento genético na fazenda, como que ele deveria começar esse trabalho? Então, entra nessas, nesses itens que eu falei, né? Primeiro deles é definir, definir, você tem que definir os objetivos de seleção, isso já é, às vezes já é difícil, né? A segunda parte é identificar seus animais precisam ser identificados para você poder acompanhar, né? O que quem está ganhando, quem está perdendo, se você não identifica, se você não anota, não controla, você não sabe se está ganhando ou perdendo. O segundo, e aí é muito importante, quais critérios, né? De seleção, o que que você, o que que o pecuarista pode mensurar? Ele tem balança na fazenda? Ele tem condições de pesar esses indivíduos? que pode coletar de informação, né? Começa por aí, o melhoramento começa nada mais do que o controle de dados, né? Você precisa ter escrituração ou técnico, você precisa ter controle da sua propriedade para começar qualquer trabalho, com melhoramento neto não é diferente. E o quarto passo, eu falo de quatro grandes itens, assim, que é o que resume depois dali, você vai implementando outras ações. E o quarto que é criar esses grupos humanistas, né? Esses lotes, mensurar esses animais no ambiente, manter esses animais nos lotes, então aí também precisa ver a realidade do pecuarista. Ele tem condições de manter esses animais preparados? Como é que é a cerca? Precisa pensar em tudo isso. Se você não tem condição deles, se você está numa condição extensiva, muito grande, seus animais não se mantêm no mesmo lote, mistura, não tem como fazer melhoramento genético, né? É difícil você manter, como que vai saber? Então, assim, são ações básicas, né? Mas que dependem totalmente a cadeia toda, para eu ter lá minha défica, para você ter a défica final ao PTA dos seus animais, começam nessas ações, né? Começam nessas... Não, é algo fácil, né? Mas também do aflamento é impossível. Isso, exatamente. Exatamente. Eu e a Letícia, a gente estava olhando o seu Instagram porque tem o seu conteúdo educativo e, às vezes, você também intercala com frases que são inspiradoras. Tem uma que é específica que você escreveu assim que grandes conquistas elas têm começos pequenos. E aí, todo profissional, ele já foi... Todo profissional, ele tem quem admira e essa pessoa que ele admira já foi amador. Então, e você explica que consistência é a chave. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa frase só para a gente finalizar que eu achei muito real porque a gente que está na faculdade é muito isso porque a gente vai engatinhando que nem você falou no começo da entrevista. É de pouquinho a pouquinho. Sim. Que bom que vocês pegaram essa frase porque ela realmente é uma das minhas preferidas. Inclusive, eu tenho aqui no mural escrito no meu muralzinho que consistência é a chave. Porque é realmente assim, meninas. Eu sou dentre todos os altos e baixos da minha vida como um todo. eu sou muito ansiosa e a ansiedade é um problema. As pessoas falam muito ansiedade, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa. Mas nem sempre a ansiedade é um problema. Às vezes você pode usar ela ao seu favor. Só que assim, ela é um problema quando você quer os seus resultados todos para ontem. Você quer resultado imediato. Você quer prazer imediato, você quer sucesso imediato. e tudo que vem muito rápido, às vezes vai muito rápido também. Então, pessoas de sucesso levaram anos, anos, anos da vida para construir o que tem hoje. Então, assim, eu falo muito, ah, mas como que eu sei quando que é a hora de eu desistir? Há quantos anos você está tentando? Há quantos anos você está cinco anos de isotecnia, dois anos de mestrado, um ano e meio de doutorado, então há uns oito anos. É muito pouco, é muito pouco, eu não tenho nem trinta anos. Por isso que eu falo que eu estou engatinhando. Quando eu falo de profissionais que, por exemplo, que eu me inspiro, eles estão, eles têm mais, o tempo deles no mercado trabalhando com melhoramento é mais do que a minha idade. Então, eu quero sucesso em quatro anos de formada? Não dá, não vou conseguir, né? Não vou atingir. Então, assim, e a gente precisa ter isso muito claro, né? A gente quer as coisas muito rápidas. E eu, o que me ajuda quando eu estou, assim, muito nessa ansiedade é pensar exatamente isso, a consistência e a chave, você pode cansar, né? Mas, se você cansar, você descansa, mas você não desiste, né? Você continua, então, todo dia um pouquinho. às vezes, o seu pouquinho é 10%, às vezes, ele é 80%, às vezes, ele é 5%, às vezes, ele é 30%, mas a questão é não parar, né? Agora, inclusive, faz algumas semanas que eu estou um pouco sumida das redes sociais, eu estou organizando outras coisas da minha vida, mas, assim, você não para, né? Você organiza, você para, organiza o que precisa organizar e você volta e é assim com tudo. Se vocês verem, eu acho que tem essa frase, deve estar um pouquinho mais antiga, mas eu escrevi um dia lá que, assim como é no melhoramento genético, na nossa vida, a gente também precisa focar nos ganhos a longo prazo, porque é isso que vai te trazer sucesso, é isso que vai te trazer estabilidade, estabilidade não existe, né? Porque a nossa vida, a gente nunca sabe, mas, assim, a longo prazo é isso que vai valer, né? Você não está fazendo, estudando para daqui um ano ganhar o salário que você quer, você está estudando para daqui 15 anos, 20 anos atingir o salário que você quer, né? Você está, você não vai formar e sair ganhando um monte, você não vai empreender, abrir uma empresa e em um ano você vai estar fazendo sucesso, você não vai, tudo é um processo, você vai prestar um processo seletivo, você vai entrar na pós-graduação, você vai escrever um projeto, aí você vai tentar uma bolsa para aquele projeto, aí você vai querer fazer um intercâmbio, aí vai demorar. O meu intercâmbio, a minha bolsa de intercâmbio, levou mais de sete meses para ser aprovado, depois levou mais sete meses para eu conseguir a documentação e ir para os Estados Unidos, depois eu cheguei lá, teve pandemia. Então, assim, a gente precisa ir sabendo lidar com tudo isso, todo profissional, por isso que escrevi lá, que todo profissional que você admira, que está lá no topo, trabalhando na área que você quer seguir, aquele profissional já passou por muito perrengue, ele já foi amador, ele já errou, ele já errou muito, ele já quis desistir, mas ele não parou. Essa é a diferença, né? Você não desiste, você não desiste, você segue, você descansa quando for preciso, mas você não desiste. E isso serve para tudo, para qualquer coisa, para qualquer área da nossa vida, o futuro que a gente quer, a vida que a gente quer, o sucesso que a gente quer, a gente está construindo agora. Em questão de saúde, eu falo muito disso, eu compartilho um pouco da minha rotina ali, eu levo isso muito a sério, que por muito tempo eu negligenciei isso, e sofri muito por conta disso. Hoje a minha saúde mental, a saúde é a primeira, está em primeiro lugar na hora das coisas da minha vida. Então, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, saúde, saúde. Se eu não tiver saúde, eu não faço nenhuma das outras coisas, nem faço, ou eu faço mais ou menos, e vai chegar uma hora que vai dar problema. Então, e eu não estou fazendo isso para agora, estou fazendo isso para a minha vida, para quando eu tiver 50, 60 anos. Eu construo isso agora. E tem que ser assim para tudo, para a carreira, você não está fazendo isso para agora, então foca a longo prazo. Não que você tenha que viver um momento complexo, existe, mas assim, você precisa saber equilibrar essa vida. apaixone-se pelo seu processo, seja consistente, seja disciplinado, nem sempre você vai estar motivado, nem sempre. Então, assim, disciplina, consistência, cuide de você, confie em você, aprenda a se comunicar. São coisas simples, mas que são muito sérias. e quando eu aplico isso, desde que eu aplico isso, as coisas funcionam muito. Nada que eu coloco ali no meu perfil de Instagram, eu coloco porque eu acho bonito, não, eu coloco porque eu aplico, porque funciona, de fato funciona. E porque é para mim também, não é só para as pessoas que estão vendo. Eu levo aquilo ali, mas é assim, é assim na profissão, é assim na vida, então, e a gente vai aprendendo. Foi um prazer que vocês. Esses conselhos foram que é aprendizado, né, Carol? Eu tenho certeza que vai enriquecer demais o nosso canal, ter você aqui, ter se entrevistado. Foi de suma importância, você falou muito bem. Obrigada. E a gente conheceu um pouquinho da sua profissão também, foi muito interessante. A gente não conhecia, pelo menos eu não conhecia muito sobre isotecnia, e é muito bom. Que bom, que bom, meninas. Eu fico muito feliz, de verdade, de poder contribuir um pouquinho com vocês, com o trabalho, com o projeto de vocês. É uma honra para mim, assim. Então, obrigado mesmo, eu desejo muito sucesso nesse projeto. Se algum dia precisarem de mais participações, a gente encaixa, eu venho de novo. é isso, muito obrigada mesmo, espero que tenha ajudado, que tenha contribuído. E, de novo, eu também estou ainda engatinhando, mas eu sempre procuro compartilhar aquilo que funciona para mim, aquilo que faz sentido para mim, que eu faço, eu compartilho, porque para alguém vai fazer sentido também. Obrigada. Enriqueceu demais, ajudou muito. Espero que muitas pessoas possam ter essa oportunidade de escutar você falando. Ai, que bom. Obrigada, obrigada. Eu fico muito feliz. Até mais, obrigada, viu? Até mais, meninas. Qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, Carol. Tchau, Letícia. Bom final de semana. Tchau, muito obrigada. Sucesso. Sucesso para você também. Tchau, tchau.